Olá amigos do Youtube, nosso vídeo de hoje trazendo mais um produto diferente Temos aqui o acendedor de carvão de churrasqueira da Multilaser Um acendedor bem básico, não há segredo algum O objetivo dele é acender o carvão Sem aquela fumaça da churrasqueira ou do seu fugareiro Ele tem uma resistência, a mesma resistência característica das churrasqueiras elétricas Muito básico o funcionamento Você vai circular ele com carvão e vai ligar na tomada A promessa é que ele acenda o carvão entre 4 a 7 minutos Mas a média realmente é de acender o carvão em 5 minutos Então vamos lá, vamos testar o produto e eu vou dizer aqui para você O tempo que levou para o meu carvão ficar no ponto correto Então a gente vai lá para a churrasqueira agora Então meus amigos, estamos aqui de volta à nossa gravação Temos aqui o acendedor de carvão aqui na nossa churrasqueira Eu coloquei carvão que encosta na resistência embaixo e em cima Tem uma ligação meio improvisada aqui porque o produto é novo e eu ainda não fiz uma tomada especificamente para ficar perto da churrasqueira ou do fugareiro Então está aqui como o carvão está rodando a resistência E agora a gente vai ligar na nossa tomada Então é basicamente isso Já está ligado Ele agora para fazer o processo de acender o nosso carvão Então estou aqui cronometrando Vou estar apertando pause no vídeo em alguns momentos Mas vou trazer para vocês o tempo correto Eu vou apagar aqui um pouco a lanterna Daqui a pouquinho a gente vai deixar a lanterna desligada Para vocês verem o encaminhamento desse nosso acendedor Daqui a pouco a gente está de volta Estou aqui de volta Estou com a lanterna desligada Para vocês verem e perceberem a resistência Ela acende A resistência está acesa Acendendo o carvão Eu estou com o cronometrando aqui Está com 30 e 40 segundos Menos de 1 minuto A resistência já está dessa forma Agora 2 minutos Que a resistência foi ligada E já está desse jeito aqui O carvão já está acendendo perfeitamente Mas vamos lá esperar o tempo indicado Agora sim 5 minutos Do acendedor já funcionando E está aqui o carvão 100% aceso Tudo pronto Acendedor de 800 volts Da Multilaser Então o produto aí Aprovado É da parte É da parte O robinho Ésta